Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Minecraft Survival E galera, tomei uma flechada aqui no ombro, vai dar coluna vertebral aqui que tá difícil Mas galerinha, deixando de conversa fiada, velho, o esquema é o seguinte mano Antes de começar esse episódio, quero pedir pra você que tá vendo esse vídeo, o Gafanhoto deixa o seu... Falando Gafanhoto tá, olha os Gafanhoto vindo aqui pro Brasil né Antes de tudo mais galera, se inscreve no canal, bora bater mano na nossa marca de 1 milhão de inscritos Me ajuda aí mano, ajuda nóis E ah, não só você se inscreve aí também, mas também recomendo os seus amigos pra poder acompanhar nosso canalzinho E galera, no episódio anterior nós fizemos essa nossa farm automática de vinha do Nether Se eu ligar aqui a alavanca, olha só mano, a lagação que dá E mano, olha só o tão insano que é essa nossa farm de vinha do Nether Olha só meu, o tanto de vinha vermelha velho Mano, é muito louco Inclusive, eu dei uma pequena alterada no sistema que foi jogar o observador pra baixo Porque antes eu coloquei o observador em cima Daí, antes mesmo da planta crescer, ele já tava quebrando, entendeu? Então nesse caso aqui agora, já tá muito mais eficiente Se eu vier aqui no baú, olha o tanto de vinha chegando velho Caraca mano, olha aqui Olha a vinha azul, já tá lotando o baú todo mano Inclusive, vou até levar algumas do inventário Que vai servir pra gente escalar algumas coisas aqui no Nether Mas galera, deixando de enrolação Hoje nós não vamos falar de vinhas Mas sim do nosso projeto da farm de basalto Galera, pra quem não sabe No Minecraft 1.16 foi adicionado um novo bloco Que é o bloco de basalto E ele é um bloco muito legal pra usar na construção Aí velho, beleza? Você tá corredão? Enfim galera, no 1.16 foi adicionado um novo bloco ao Minecraft Que é o bloco de basalto Cara, esse bloco de basalto ele é muito bacana Porque ele tem uma pegada um pouco cinza E o mais legal é que a gente consegue gerar o basalto Sim, existe a possibilidade velho De gerar o basalto aqui no Minecraft Só que eu sei que gera Pra poder gerar basalto A gente precisa coletar um recurso que é muito importante Que primeiramente é matar esse ghast que tá aqui Maldito Caraca velho Ganhei 4 lágrimas de ghast Numa paulada com a espada dos deuses de Naderito Mano do céu Parece que o lutinho 3 aqui tá mais insano Mas enfim galera Pra poder gerar basalto A gente precisa de dois materiais O primeiro deles é no caso Essa aranha da... Quer dizer, não é nem areia Chama terra das almas Quem tá me batendo aqui velho É essa terra aqui ó Que é a terra das almas Olha que bacana Usando essa terra das almas Você consegue gerar o novo bloco Que é o bloco de basalto Só que aí o que que tá galera Pra poder fazer esse basalto A gente não vai usar só a terra das almas Mas também balde de... Quer dizer, balde não Lava né Então deixa eu vir aqui um pouco Na nossa farm de lava Que é essa torre aqui que a gente montou Olha velho Os nossos lavagantes ainda tão aqui ó Esperando a gente mano Com essa linha que a gente botou nele velho Ele é nosso mascote fiel Ele fica aqui esperando a gente Pra próxima montada no Nether Mas enfim galera Vou pegar aqui um pouco de balde Vou encher esse balde Com vários lavas aqui ó E vou jogar todos eles aqui no baú Automaticamente o nosso sistema Vai mandar esses baldes Lá pro nosso Nether Hub Então galera é isso aí Partiu Nether Hub Ó Tamo aqui já com vários baldes Que a gente pegou anteriormente Ah Wilson Você já tinha balde de lava E por que você foi lá buscar mais? Galera É pra poder fazer aquele tradicional roteiro Tá ligado? Mas enfim galera Pra poder fazer essa farmzinha Como a gente vai usar muito balde de lava Vou pegar bastante aqui Precisa depois devolver A gente devolve Agora é o seguinte Além do balde de lava Vamos também precisar de gelo azul Mais especificamente O famoso Blue Ice Então bora dar uma passadinha aqui Na nossa farm de gelo Eu devo ter uma grande quantidade de gelo Aqui no nosso estoque Desde a última farmada Mano Essa farm aqui Ela é tão grande Ela é tão desnecessária Tipo numa farmada que você dá Você pega gelo pra tipo 100 episódios Tá ligado? Eu tenho alguns gelos aqui Só que pra poder fazer o Blue Ice Não sei se vai dar Quer dizer Vai dar Mas Bora aproveitar que a gente já tá aqui E vamos farmar mais gelo A máquina tá desligada Mas a gente tem muitas camadas aqui Então bora passar quebrando Essas camadas aqui Pra gente guardar esse gelo Que tá aqui dentro do sopa É muito gelo que tá sobrando Então vamos limpar né Vamos coletar Ixi maria Que trovão brabo é esse Ele tá relampiando aqui Aí galera Gelo coletado com sucesso Então basicamente agora A nossa máquina de estoque Está guardando o nosso gelo Olha só Gelinho congelado Subindo aqui nos elevadores Então agora a gente pode vir aqui Pegar bastante gelo E fazer o nosso gelo azul Nesse caso específico Pra poder fazer um gelo azul A gente utiliza o gelo compactado né Que é o gelo mais bruto de todos E com o gelo compactado A gente vai fazer o gelo azul Mas bom galera Por hora a gente vai precisar Apenas aí de 7 blocos de gelo azul Vamos voltar pro nether Bom Além do basalto Vamos precisar também galera De obsidiana E como tem obsidiana Na nossa farm do nether Já vou pegar lá mesmo Aqui dá nada não Aí ó Se por algum momento A gente precisar de obsidian Cara Não precisa nem lá no dente Buscar o da farm Só vir aqui ó Cadê Aqui é a chorona né E aqui ó Obsidian normal É muito pouco É pouco Nessa farm de obsidian Gera muito mais Dá pro gasto É o que importa Aí galera Dá umas trocadas aí galera Faz a festa A camada Farm de item Opa Rapaz E não é que é ouro mesmo Ai Aqui é ouro puro Só pra dar uma trocadinha Não vou deixar isso aqui ligado Por um tempo Agora não Porque dá uma travadinha no jogo Se opt-fine Fica chato Deixar ligado Tá ligado Mas véi É o seguinte Tô precisando de montar aqui Essa farm de basalto Em um lugar Usando esses mesmos túneis Que a gente tá abrindo Eu acho que na verdade Eu até pensei de pegar E abrir um túnel Pra outro lado Mas por que não Continuar o nosso túnel Aqui ó Dar a farm de De coisas Coloridas né E fazer a nossa farm de basalto Prosseguindo aqui no túnel Eu tô analisando aqui A gente tá criando uma base subterrânea No Nether véi É a nossa vila medieval do Nether Praticamente Só que é o seguinte galera Aqui nessa região Já que eu tô fazendo A região bicor Que é a região vermelha E a região azul E ele tem mais coisa Pra fazer de farm ainda Como farm de grama Farm de funga Essas coisas Acho que eu vou montar Essa farm de basalto Em outro lugar Pra não misturar as coisas E eu acho que essa farm de basalto Eu vou fazê-la Exatamente cara Nesse túnel daqui Não pode ser esse daqui ó Acho que eu vou quebrar aqui manos E vou abrir mais um espaçozinho Pra gente montar Nossa farm de basalto Pra cá E aí a gente aproveita E nessa região A gente monta a região Do basalto Tá ligado Na verdade eu não sei Se fala basalto Com Z Som de Z Ou basalt Eu vejo algumas pessoas Falando basalto E outras falando basalto Na época que eu montava aquário O pessoal falava pedra de basalto Aí é tipo daquela né Então como vocês aí É meu dicionário Vocês vivem me corrigindo aí Subir pra cima Descer pra baixo Comenta aí Se é basalto O basalto galera Vocês sabem que eu sou o cara Do pleonasmo Porque eu falo Ah tem que descer No andar de baixo Mas supondo que eu esteja No décimo andar Aí eu falo o seguinte Vou descer no andar Pode ser no nono Pode ser no oitavo Agora se eu for lá Vou descer no andar de baixo Aí você vai linkar Ah Vai descer então Pro nono andar Tá rapaz Nem sempre o pleonasmo É pleonasmo Tá lá galera Abri aqui então Já o nosso túnel Pra poder fazer A farm de basalto Na realidade Eu não vou fazer um túnel Em si Igual eu fiz aqui Eu vou fazer mais A própria máquina A gente vai entrar Aqui na paredinha Vai farmar o basalto E já o show Show de bola Farmou o basalto O basalto é estocado E um baú Que vai tá provavelmente Aqui do lado Que a gente pode montar ainda Mas galera A título de curiosidade Como que funciona Uma farm de basalto Aqui no Minecraft Quando você coloca No caso Gelo Colado na lava Junto com a terra da alma Aqui eu vou colocar A terra da alma Aqui no chão E vou colocar uma lava Aqui do lado Automaticamente você gera A pedra de basalto Mano Olha isso aqui Olha aqui De novo Farm de basalto É a mesma coisa Quase que Para usar uma farm De cobblestone Só que em vez De você usar água Você usa o gelo azul E a areia de alma Quer dizer A terra da alma Na verdade Ou seja O que nós podemos fazer Nós vem aqui Com o pistãozinho Bota um botão Fecha aqui do lado Bota uma lava E pressiona o botão Olha lá Farm de basalto Automática Veio Trolei Você achou mesmo Que eu ia fazer Um tranqueira Dessa aqui Negativo Rapaz Aqui o bagulho É automático Dá para fazer Uma farm automática Usando TNT Tipo assim Você liga ela Deixar ela funcionando E vai jogar Tá ligado Mas eu não vou fazer Isso por hora Por que? Para poder fazer isso O sisteminha é um pouco grande E eu estou planejando De fazer isso sim Só que eu quero fazer Um sistema mega bolado Ultra overpowered E como o sistema É meio grandinho Vamos precisar bolar Um pouco mais técnico Mas mano Por hora O que a gente vai fazer aqui Já vai ser muito bom Só que pessoal Bora entrar em um mapa de testes Para a gente conseguir trabalhar Em uma farm de basalto Bacana para nós Acho que vai ser bacana A gente fazer um teste De um modelo E depois a gente vem E passa ali para cá Porque daí a gente cria Um modelinho bacana Para a gente Beleza? Bom galera Estamos aqui então De volta Em um mapa de teste Aqui para a gente trabalhar No sistema E galera A primeira coisa que eu quero testar É se a gente consegue Dar instant mine Na pedra de basalto Porque se a gente conseguir Dar instant mine Dá para bolar Um sisteminha Mais rápido Que a gente quebra Várias de uma vez só Vamos colocar aqui Então uma fleira 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 O primeiro teste Vai ser usando Uma picareta de netherite De eficiência level 5 Sem bico Vamos então testar 1, 2, 3 Lentinho 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 Segundo teste Usando um bico Nível 1 Com haste 1 Vamos lá Ó Caraca mano Ou seja Se a gente conseguir Já com o nível 1 Não iremos precisar De montar um bico Mega gigante Um bico De 3 por 3 Já vai fazer A gente conseguir Fazer uma farm De basalto Bem rápida AFK Tá ligado Olha só A gente fica parado E aí ó Rapaz Muito bom É isso que eu quero Certo pessoal Tamo aqui então Já com os itens básicos Para começar A bolar essa farm Como nós vamos então Quebrar em linha reta Vamos precisar então Fazer uma linha reta De 5 Que é o alcance máximo Da picareta Ou seja Vamos colocar aqui então Uma linha Que é onde O nosso basalto Vai ser gerado Então teremos aqui Uma feira com 5 Gelazuls Azuis Azuls Então consequentemente Teremos que ter Por exemplo Uma terra de alma Aqui embaixo E no caso A lava aqui em cima Desse vidro Para conseguir bater No gelazul E fazer o basalto Vou só fechar aqui Para evitar A manu da lava Escorrer para o lado Mas galera Na prática Seria algo Mais ou menos assim Muito prático Mandando errar para vocês A farm já está pronta É só eu fazer o seguinte É só eu ficar parado Quebrando Só que é aí que está né Do jeito que está acontecendo aqui Os itens caem tudo na lava Caem tudo misturado Vira uma bagunça Ela é zero toda Então a primeira coisa Que eu quero fazer aqui Para testar É o seguinte Se eu botar por exemplo Um minecart com funil Será que eu consigo Fazer com que esse minecart Sugue o item Antes dele cair na lava 1, 2, 3, 4, 5 E automaticamente Eu vou empurrar Um bloco de areia de alma Dentro desse carrinho Galera Normalmente Isso aqui é um procedimento Normal de criação De farm aqui no Minecraft Vou empurrar aqui agora E automaticamente Quando o item cair aqui em cima Olha só O carrinho vai sugar Esse item E bem rápido Por sinal Caraca Aí pessoal Sistema aqui montado Com sucesso Vou então realizar Mais uma quebra E vamos ver se vai ter perca Ó Quebrei 5 Então tem que vir o 5 Aqui embaixo Cara Veio 5 Caraca Deu certo Mais um teste Não é possível Que vai ser tão simples assim 10 Caraca Mano Eu vi os gringos Fazendo o maior sistema Bolado De pistão Puxando Fazendo curva Para lá para cá Pode ver para vocês Mano Que já está funcionando O sistema Muito bom Por sinal E aí A gente deixa o nosso PC Parado aqui Vai formando basalto Automaticamente Caraca Já está com um pack Mano Como assim Mano Nossa Nossa Que overpowered Demais Caralho O maluco é brabo Então vamos aqui de volta Vocês puderam ver Basicamente A ideia que eu tive De montar uma farm Simples E AFK De basalto Eu abri aqui Um buracão Esperando fazer um mega sistema E não vamos precisar De nada disso Então tá galera Isso aqui é o seguinte Já que eu vou ficar parado Quebrando basalto Exatamente aqui Nessa posição Então eu vou supor Que essa pedra preta Que eu botei aqui Seja o basalto Que foi gerado Correto Correto Ou seja Nesse caso então A lava vai ter que ficar Aqui desse lado Então na prática Aqui ficaria a nossa lava Aqui do lado Iria ficar o próprio gelo azul E aqui na parte de baixo Vai ficar cara O trilho com funil Pra poder coletar Os nossos itens Aí galera O esquema é o seguinte Além desses itens Vamos precisar pegar também Um pouco de ferro Pra poder fazer Um mine card E também montar Um beacon Lá na própria farm Infelizmente Vamos ter que deixar Um beacon lá Pra poder usar essa farm Mais nada não Se brincar Esse pack de beacon Vai estar lá Na vila do velho oeste Porque eu acho que Eu fiz esse pack Na época que eu não tinha Nem começado Na vila do deserto Então eu acho que Eu não teria guardado aqui Porque eu não tinha nem feito A vila ainda Foi isso mesmo cara Eu acho que tá lá no baú Da vila do velho oeste Bora buscar lá então Olha galera Coloquei aqui já então A terra da alma Junto com o carrinho Agora é só a gente Vem aqui atrás E colocar o balde de lava Manos Agora na prática É só montar o beacon E ativar isso aqui Pra quebrar a instant mine Inclusive O beacon de nível 1 Ele tem um raio Bem pequeno de alcance Ele não vai muito longe Então se a gente montar Isso aqui longe Não vai adiantar nada Então acho que a gente Pode montar essa parada Eu poderia montar Talvez aqui no chão né Vou montar ele Exatamente aqui no chão Olha lá galera 1, 2, 3 e Ah meu garoto Aí sim Agora a gente vem aqui E escolhe haste 2 Quer dizer haste 2 não Haste 1 já serve E galera A partir de agora Se a gente bater No basalto Instant mine Agora sim A farm de basalto Começou E mano Pra deixar isso aqui Mais top 10 Das galáxias Vou fazer um pequeno Decoraçãozinho aqui em volta Coisa básica mesmo Só pra encher o galho Tá vendo Na verdade Eu fiz um salão gigante Aqui pra nada Ah Ou Não Não precisa de sistema aqui não Eu não tô entendendo Por que que o Iumango Fez um sistema lá Com o pistão puxando Pra baixo e pra cima Pra juntar tudo Olha só Não tá tendo nem delay Tá instantâneo Por algum motivo Isso aqui tá mais eficiente Do que eu esperava Gostei Gostei Tá bom Então estamos aqui de volta E já uma pequena decorada Aqui no corredor Pra deixar a nossa farm de basalto Um pouco mais esteticamente legal Lembrando Essa aqui não é a nossa farm oficial Que eu vou fazer É só uma farm simples Pra gente ir usando Enquanto a gente não faz A mega benevolente automática 100% Blaster Master Ultimate Mega 1000 Mas galera Basicamente Menos é assim que ficou A decoraçãozinha aqui ó Da parede Da nossa farm de basalto Eu coloquei essa tochinha Com essas correntes Eu acho que ficou legal Também já comecei a complementar Um pouco mais aqui Do nosso túnel Só pra seguir reto né Deixar algo mais bacaninha Tipo é como se fosse A Fortress Do Minecraft 1.16 Com todas as farms Eu acho que essa teoria Eu acho que esse projeto De fazer as coisas no Nether Eu vou tocar aí pra frente Que tá ficando legal Tá ligado Mas enfim galera O que que eu vou fazer Eu vou pegar isso aqui tudo Mas aí eu vou fazer um teste Pra ver o quanto Que essa farm consegue render Com um minuto de quebra Deixa eu abrir aqui então O cronômetro Beleza galera Cronômetro aberto 1, 2, 3 E... Foi! E foi galera Um minuto completinho Exato Cara Fiquei com medo De eu quebrar a picareta Olha aqui Olha a durabilidade Foi pra casa Do tião Mas velho Vamos ver agora O quanto de basalto Que essa farm rendeu É muita coisa E calma lá Que tá entrando mais Vou esperar o baú Terminar de estocar Galera Caraca velho Não para de vir basalto Galera Eu acho que isso aqui Passou dos limites Do limite Eu acho que deve ter vindo Umas 3 pedras Por segundo A cada funil Ou seja Vai lotar quase metade Do baú Nesse tempo Tá ligado Nossa É muita coisa Na moral Se você não fizer com vocês Não precisa de mais Do que isso aqui Galera Galera Serião Vai no mapa de vocês E faz uma dessa aqui Que mano É muito overpowered Olha lá Não para de vir basalto Não Sério com você Falando na real Tô achando Eu consigo acessar o carrinho Não consigo Eu tô com a suspeita Que esse carrinho Aqui tá lotada Só não consigo abrir ele 10 packs de basalto Por minuto Por minuto Ou seja Fazendo um cálculo burro 4 minutos e meio É o suficiente Pra lotar um baú duplo De basalto Mano É sério Isso aqui Mandando a real Eu não precisaria Nem fazer a mega bolada Só que é o seguinte Eu não tô satisfeito Com isso aqui não Nosso próximo passo É fazer no futuro Uma mega ultra Automática Onde eu não preciso Fazer nada Farma e farma tudo Só que galera Infelizmente Vai ficar Pra um futuro episódio Vem por aqui Deixa o like No canal Valeu Até mais E fui